. . . . . Também, eu posso te ligar depois? Tá bom, te amo. Tchau. Ueli, tá com fome? Cemitério de animais. E aí Amém. 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 O segredo é... tirar o ferrão bem... depressa. Ah, é dos grandes. Não ganha o primeiro lugar. Mas chega bem perto. Prontinho. É... Vai doer menos agora. Você é a filha do médico. Eleanor Creed. Mas pode me chamar de ele. Sou Judson Crandall. Pode me chamar de Jud. Levanta. É isso aí, prontinho. Que lugar é este? Um cemitério de animais. Não leu a placa? Li. Estava escrito errado. Eram de estimação? É. A cidade inteira usa esse lugar há gerações. Eu vi umas crianças. Estavam usando máscaras. É. Muita gente faz um tipo de ritual aqui. Tá vendo essa placa? Eu mesmo que fiz. É do meu cachorro, Biffer. E é verdade. Era um grande farejador. Ali. Você sabe que não é pra sair por aí sozinha. Vem cá. Mamãe, esse é o Jud. Nosso vizinho. Uma abelha me picou. E ele tirou o ferrão. Era bem grande. Muito prazer, senhora. Muito prazer também. Eu sou Rachel, mãe da Ellie. Sabe essa floresta? Não é muito seguro ficar andando por aí, entendeu? As pessoas se perdem nessas bandas. Obrigada, Jud. Vamos voltar, tá? Sério, você não pode sair assim. Eu não sei onde você tá. Isso me deixa desistir. Só limpa a terra de cima e passa bicarbonato de sódio na picada.